O morador de Guajaramirim, Iago, de 27 anos, foi preso durante a operação Narco Brasil, que busca combater o tráfico de drogas nas fronteiras. A ação conjunta envolveu o Serviço de Vigilância, Investigação e Captura da Polícia Civil de Guajaramirim e o Departamento de Narcóticos de Porto Velho. Após a investigação, foi cumprido o mandado de busca e apreensão na residência de Iago, no bairro Jardim Esmeralda. No quarto do casal, foram encontradas porções de maconha tipo skunk, porções de cocaína tipo oxi, balança de precisão, insufilme para embalar a droga, um celular e também uma quantia em dinheiro de R$876. Os objetos e as substâncias foram apreendidas e o rapaz passou por exame de delito e encaminhado para o presídio masculino e aguarda audiência de custódia. Com imagens de Juarez da Silva e Núria Lavareda para o programa Rondônia Urgente. Com imagens de Juarez da Silva e Núria Lavareda para o programa Rondônia Urgente.